Nossa, parecendo banana verde Cheiro de mel tem Tem cheirinho de mel Vou abaixar aqui Tem cheiro de mel Olha o meu rosto que aclareou já, cara Pedacite Mas como a gente sofre Pedacite Vou ficar um mingau Acho que não, acho que vou ter que pôr mais mesmo Senão não vai ficar grosso Vai ficar um mingau muito raro, né? Ai meu Deus, agora não sei se eu faço Se eu não der conta Cheiro Ai que cheiro, ai gostoso Muito bom o cheiro O cheiro é uma delícia Eu vou fazer tudo pra pote não Não vou dar conta não Deixar bem fechadinho aqui Guardadinho Sabe que eu vou adicionar? Por conta minha, né? Que não veio Eu vou adicionar canela Nossa, que bonita Ai que coisa até indica Só que não é canjica É o Nossa, ficou um mingau mesmo Gente, que legal Esse aqui é o arde esfriado Vai ficar bem Bem grosso Agora ficou um cheiro de canela Mas canela é bom Ai ficou assim Deixa eu pôr aqui Que se não O carro ia ficar abaixando Ai Não dá pra ver também Claro, não vou conseguir comer Tudo agora, né? Porque Tá muito quente Diz que é pra consumir bem quente Mas Gente, o negócio é bom mesmo? Sabe que gosto tem? Certinho Parece que você colocou banana Fez vitamina de banana Ficou igual É bom sim Não sei quanto eu falei Que eu passei lá no caixa Nente Muito gostoso, viu? Aprovado Mingauzinho Ah, mingau já veio, né? Ó Aí conforme vai Enchamos Os ingredientes Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Não sei que dia Eu vou postar vídeo Tá? Beijo Nossa Ó lá o meu Meu mingauzinho